Felicidade da Sofia assistindo televisão Princesa, você nem pisca, baby É, minha lindona Por que você está vendo na televisão, meu amor? É, você está assistindo televisão, mamãezinha Nem pisca Filha Cadê o bebê lindo da mamãe? Cadê o bebezinho? Bebê Olha a mamãe Cadê o bebê lindo da mamãe? Cadê a minha princesa? O que você está assistindo, filha? Opa Ei, eu sou happy, happy baby É, minha princesa Boneca Olha assim, ó Bye, bye Bye Tchau Tchau Tchau